Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, estava pensando esses dias, o Ministério dos Quadrinhos já passou de mil vídeos, exatamente cara, é bastante coisa. Mesmo considerando que nesses mil vídeos tem alguns vídeos de promoções que eu falo, ainda não apaguei esses vídeos, devo apagar daqui um tempinho, no tal de contas não tem sentido deixar um vídeo de promoções para tempo, porque aquela promoção não existe mais, mas tem alguns, deve ter uns 5 ou 6, não tem tantos também. Então, assim, mesmo considerando isso, é um número considerável, até porque esses vídeos que são, vamos colocar, descartáveis, são vídeos para o momento, eles são muito poucos, eles não chegam a 5% dos vídeos do canal, não deve chegar a 3%. Então, pensando bem, são mil vídeos comentando quadrinhos, falando sobre o contexto da leitura dos quadrinhos, alguns falam de filmes também, outros de livros, estão poucos ainda, espero poder aumentar em breve. E, assim, é bastante coisa, é uma produção considerável, não estou nem entrando no mérito da qualidade, se é bom, se não é, mas quando eu olho para isso, são uma quantidade de horas da minha vida dedicadas aqui, isso é bem legal. E, assim, tem a galera que chegou mais recentemente no canal, e eu sei que explorar mil vídeos é muita coisa, né? Eu lembro que teve um começo, quando o canal tinha uns 200 vídeos, o pessoal falava assim, cara, eu estou maratonando o canal, eu ficava muito bolado com aquilo, eu falei, cara, o pessoal vai maratonar 200 vídeos, eu sei que agora isso se torna um pouco mais complicado. Mas eu pensei e resolvi dar uma arrumada nas playlists do canal, excluí algumas, juntei outras, para facilitar quem quiser dar uma olhada, dar uma explorada mais no canal a partir dos próprios interesses. Não tem, claro que eu não consegui colocar todos os vídeos nas playlists, tem vídeos que estão derramados, não couberam em nenhuma das playlists, mas, no geral, assim, uma parte considerável dos vídeos já estão nas playlists. E eu vou deixar o link das playlists que eu falar aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá, a gente tem uma playlist para Marvel e uma para DC. A DC, você tinha uma playlist voltada para o Renascimento, e, pô, eu publico um montão de vídeos sobre a DC, então vou colocar, eu vou... Agora já fiz isso, pode dar uma olhada, está uma sobre a DC no geral. Tudo conta desse quadrinho da DC, está nessa playlist. A Marvel, ela tinha uma Marvel Panini e uma Marvel Salvat, e juntei as duas. Bom, a Bonelli é quem mais possui playlist aqui no canal, tem a Descobrindo a Bonelli. Essa playlist é uma playlist na qual eu falo as minhas primeiras impressões. Meu primeiro contato com o personagem da Bonelli, primeira vez que eu li aquele personagem, o vídeo vai para essa playlist, você descobrindo a Bonelli. No começo, todos os meus vídeos sobre Bonelli iam para essa playlist. Eu tirei, então eu separei. Tem a Descobrindo a Bonelli e tem as Resenhas Bonelli. Esse Resenhas Bonelli é onde eu estou falando dos personagens que não têm playlist própria ainda. Sei lá, o Martin Mister não tem a playlist própria. O, sei lá, o Nick Ryder não tem a playlist própria. O Dan Pirna não tem a playlist própria. Então, nessas Resenhas Bonelli estão meus comentários a esses personagens. Tem a Descobrindo o Tex, aí tudo que eu produzo sobre o Tex está nessa playlist. Foi o título do... é a primeira playlist que surgiu aí de pessoal de Bonelli no canal. Ela é enorme, né? Tem a Descobrindo o Pequen Parker. Tem ainda poucos vídeos, né? Deve ter... não estou lembrando bem, mas uns oito vídeos lá. Mas eu quero voltar a comentar o Pequen Parker, esse quadrinho que eu curto demais. E tem a playlist de Dillandog. Tem a playlist de Dillandog. Tudo que é do Dillandog está lá. E eu tento não repetir o que está na playlist e não colocar na outra. Recentemente eu criei a pequena playlist do Zagor. Mas as do Zagor ainda estão no Resenhas Bonelli, no Descobrindo a Bonelli. Porque é bem pequenininho, né? Tem poucos vídeos que eu criei a pedido. Na verdade, os vídeos de Descobrindo a Bonelli, por exemplo, lá. Descobrindo a Bonelli e Ken Parker. Ele vai estar na pedida do Ken Parker também. Mas talvez nesse sentido repita um pouquinho, né? Por exemplo, o Ken Parker, o Dillandog, o vídeo do Descobrindo a Bonelli e Dillandog está lá. Porque nessa playlist de Descobrindo a Bonelli eu falo do meu primeiro contato. Pois bem, de Bonelli é isso. Conan tem uma playlist só para ele. Eu criei agora uma playlist onde eu concentro os lançamentos, os comentários sobre títulos da Mythos. Que são não Bonelli e não Conan. Eu comento bastante materiais da Editora Mythos. Então tem lá, tem Hellboy, tem as Gold Editions. Havia uma playlist só para as Gold Editions. Agora eu concentrei tudo nessa playlist Mythos Editora. Porque tem uma quantidade considerável de materiais dela comentados. Tem uma sobre mangás. Embora eu não comente tanto mangás, eu tenho um número razoável de vídeos. Tem uma de quadrinhos europeus. Nessa quadrinhos europeus não entra Bonelli. É tudo o que é não Bonelli está aqui. Nessa quadrinhos europeus. Tem a de quadrinhos brasileiros. O nome é evidente. E tem as duas. Talvez sejam as playlists dos quadros mais clássicos. Mais icônicos do Ministério dos Quadrinhos. Que é o Leituras da Semana. Boto lá todos os meus vídeos de leituras da semana. Se a pessoa quiser ver tudo o que eu li. É só entrar nessa playlist. E a de Melhores do Mês também tem essa playlist. Pois bem, minha gente. E quem quiser ir aos primórdios do Ministério dos Quadrinhos. Eu deixei lá as playlists dos meus primeiros vídeos. Que é a Indicação da Semana. E também a Comentando HQ. Vocês vão ver. O Ministério tem vários problemas. Mas, olhando esses vídeos. Vocês podem ver que teve melhora. Quem quiser ver lá como tudo começou. Vai nessas duas playlists. A Indicação da Semana. E a Comentando HQs. Bom, esse é um vídeo assim. É mais para situar a galera. Que porventura quiser dar uma explorada maior no canal. O canal é basicamente um canal de resenhas. Mas tem outros vídeos que não são tanto focados nisso. Tem também a playlist de filmes. Foi legal. E a Literapapo. Eu até estava esquecendo dessas. Que são playlists de coisas que não são quadrinhos. Essa de filmes tem um pouco mais. A Literapapo está parada. Que é sobre literatura. Mas eu quero voltar esse ano. Já devia ter voltado. Tem galera que pede. É uma playlist. É um conteúdo que eu realmente tenho gosto de produzir. Mas é isso. Espero que tenha sido útil aí. Dá uma explorada no Ministério. Eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito para produzir isso. Mas tem alguns vídeos que eu achei bem legais. Talvez valha a pena aí. Para explorar e dar uma olhada. Pois bem, minha gente. Está aí. Coisa que eu espero que ajude a galera. A olhar aqui o canal. Lembro das coisas que eu falo sempre. Se gostou, comenta. Se gostou, curte. Compartilhe essas coisas que você sabe. E o link da Amazon. Que eu deixo em todos os meus vídeos. Que se você fazer alguma compra nessa loja. Entrando por esse link. É o que garante. A ajuda a garantir a sustentabilidade do canal. Ao longo do tempo. A permitir que eu produza cada vez mais. E melhores vídeos. Bom, minha gente. É isso. Um abração. E até o próximo vídeo.